Manoel Santos, o amante do brega E essa vai especialmente para toda a vaquerama de Chico Cassimiro É só enchendo e derramando, Cassimiro Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la, fiquei naquela O meu coração de solidão corre perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo, esquecê-la não consigo Faz saudade, vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Segura Chico Cassimiro, essa é pra você, meu irmão Manoel Santos, o amante do brega Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la, fiquei naquela O meu coração de solidão corre perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo, esquecê-la não consigo Faz saudade, vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Faz saudade, vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Alô Cícero e Vitória E Mácio da Caçamba Obrigado pela força